No próximo sábado, toma posse o novo governo de Goiás. Hoje foram anunciados os nomes que vão compor a equipe de Marconi Perilo. A lista oficial do secretariado só foi divulgada a menos de 48 horas da posse do novo governador pelo assessor de imprensa, Isanufo Cordeiro. São 52 nomes entre secretários, secretários extraordinários, presidentes de agências e presidentes de empresas. A lista foi divulgada ao vivo hoje no Jornal Anhanguera, primeira edição. Agricultura, Antônio Flávio Lima Filho. Articulação institucional, Daniel Goulart. Casa Civil, Vilmar Rocha. Cidadania e trabalho, Henrique Arantes. Cidades, Armando Vergílio. Ciência e tecnologia, Mauro Neto Fayade. Controladoria geral, José Carlos Siqueira. Região metropolitana de Goiânia, Jânio D'Arrou. Educação, Tiago Peixoto. Fazenda, Simão Cirineu. Gestão e planejamento, Giuseppe Vecchi. Indústria e comércio, Alexandre Baldi. Infraestrutura, Wilder Moraes. Meio ambiente, Leonardo Vilela. Mulher, Glaucia Teodoro Reis. Saúde, Antônio Faleiros. Segurança pública, João Furtado. Em torno de Brasília, Gastão Araújo Leite. Polícia Civil, Delegado Edemundo Dias. Polícia Militar, Coronel Raimundo Nonato Sobrinho. Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Helbingen Júnior. Procuradoria geral, Ronald Bica. AGcom, José Luiz Bittencourt Filho. AGPEL, Gilvane Felipe. Agrodefesa, Antenor Nogueira. AGAB, Marcos Abrão Roriz. Esporte Lazer, José Roberto Ataíde Filho. Prisional, Edilson Brito. AGTOP, Jane Rincón. Selg, José Eliton. Ipasgo, José Taveira. Detran, Edivaldo Cardoso. Goiás Turismo, Aparecido Esparapane. Iquego, Olier Alves. Metrobus, Carlos Maranhão. E Saneago, Nilson Freire. E no final da tarde, o governador Alcílio Rodrigues fez um balanço da administração. Ele destacou as obras e a situação financeira do Estado. Mas reconheceu que não deve quitar toda a folha de pagamento de dezembro. Alcílio também explicou por que não conseguiu o empréstimo para salvar a Selg. Foi a atuação do governador eleito como senador, vice-presidente do Senado, de uma forma contundente, entrando com ações de forma pública, junto à Caixa Econômica Federal, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, junto ao Tribunal Federal de Recursos, junto ao Superior Tribunal de Justiça, dizendo que não iria honrar os compromissos. O culpado nós temos. Agora cabe a ele. E nós torcemos para que ele ache uma solução. Quando nós assumimos o governo, nós não tínhamos capacidade de endividamento nenhuma. Com toda certeza, nós vamos entregar o Estado em situação bem melhor do que aquela que nós encontramos. A assessoria do governador eleito informou em nota que Alcílio Rodrigues começou o governo em 2007, responsabilizando Marconi Perillo pelo insucesso de um governo que apenas estava começando. E termina o governo responsabilizando mesmo Marconi pelo insucesso. Isso, diz a nota, sem nunca ter se preocupado efetivamente com o futuro da Selg.